Música Se um dia você descobrir Vou pedir licença pra contar a minha história E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Me libera com o que achou E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Bem menino sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Nosso amor foi marcado por barreiras Pra você Bem senso te ver Quando eu não quero Eu não sei dizer Onde tudo começou Nosso caso de amor Diz Que eu não te fiz feliz Alguém me diz Que eu não agradeço Pra ninguém Tanto amor Tanta paixão Tá bem mudado em seu razão Aquele beijo Tanto amor Tanto amor